Fala galera, beleza? Mais uma dica pra vocês aí, agora de estúdios de terceirização de concept art. Aqui no site da Concept Art World tem uma parte de estúdios, e a gente consegue ver vários estúdios diferentes ao redor do mundo que fazem terceirização, outsourcing de concept art. Normalmente bem no início de projetos, ou em alguns momentos que realmente estão precisando de ajuda ou de uma visão de fora do estúdio. Esses grandes estúdios de games e filmes terceirizam isso para alguns estúdios especializados. Então a gente vê aqui, por exemplo, Six More Vodka, esse West Studio, por exemplo, que eu abri aqui. Tem toda a informação e alguns links interessantes e algumas imagens também de projetos que eles trabalharam. É bem legal a gente dar uma pesquisada. Aqui tem, por exemplo, eu abri o West Studio, que é desse Tyler West, pelo que eu entendi. Mas normalmente esses estúdios chamam outras pessoas, né? É uma terceirização aí de freelas também, e eles são responsáveis só por essas entregas, né? Então, por exemplo, aqui Assassin's Creed Unity, aquele trailer super bacana que saiu. Eles provavelmente fizeram alguns concepts para o trailer. Se a gente clicar aqui, a gente consegue ver mais alguma coisa? Não sei. É, consegue ver alguns outros, né? Storyboards que eles fizeram, algumas cenas. Então tem várias coisas interessantes que a gente consegue ver por projeto aí que eles participaram. Vale a pena explorar com calma. Esses sites, às vezes, tem até algumas dicas, algumas vagas em aberto, algumas coisas, assim como a gente vai ver na sequência. Então, seguindo aqui, a gente tem outros que chamam a atenção aqui. Lógico, tem vários, né? Scrush Visual aqui. Não sei se há alguma coisa ligada a Game of Thrones, por exemplo. Tem alguns que terceirizam, sim, para Game of Thrones e séries. Scribble Pad Studios é do James Peck. Concept artist super famoso aí no nosso meio. A gente pode encontrar aqui o próprio site da Scrubble Pad Studios. E aí tem algumas artes aí, mas não é só ele, né? No começo eu acho que era só ele, mas hoje em dia tem uma equipe embaixo da Scrubble Pad Studios. Aqui é o site deles, para vocês quiserem dar uma olhada. E muitas vezes esses estúdios mesmo estão contratando, tá? Ele tinha ali uma chamada para contratar o estúdio, mas o estúdio também está contratando. Então, tem algumas dicas, algumas guidelines para você entrar, né? Então, tem aqui, por exemplo, o One Pixel Brush. O One Pixel Brush, eu sei que tem algumas coisas no site. São interessantes a gente ver. Tem que sempre ter uma ressalva que eles têm um trabalho bem específico, né? Que eles fazem. Apesar de ter algumas questões aqui um pouco mais cartunizadas, né? Normalmente eles pegam alguns trabalhos bem mais realistas, assim, nesse tipo aqui de acabamento. Tá? Então, é uma direção de cada um dos estúdios, né? Então, tá aqui, esse aqui é o One Pixel Brush. A gente consegue ver algumas coisas aqui. E eles têm, né, um guideline, eu não sei, a hiring aqui. Eles falam mais ou menos, né, o tipo de coisa que eles procuram, né? O tipo de trabalho, fazem até uns step by step de coisas que eles valorizam bastante. Então, é bem legal dar uma olhada aqui, o tipo de coisas que eles querem versus não querem, sabe? Então, isso pode ajudar, né, a ter uma ideia melhor de que tipo de profissional eles estão querendo. Até tem alguns tutoriais aqui, nesse caso. Tem uns vídeos interessantes até do Sherry Safari, que é o dono desse estúdio, né, desse estúdio. Que são esses vídeos gratuitos aqui, de pintura digital. E esse aqui é pago, mas é interessante também. Que fala como abrir a cabeça um pouco mais para as questões de 3D e como utilizar algumas dessas coisas. Vamos lá, voltando. Aí tem o Mood Studios. Mood Studios trabalhou recentemente no God of War. Então, é um estúdio muito legal. Eu vou fazer um outro vídeo também sobre o God of War e alguns dos concept arts. Possivelmente Mood Studios vai estar lá, se não vale a pena dar uma olhada aqui. Eu acho que eles não divulgaram tudo ainda. Mas o site deles também tem aqui no Work. A gente vem aqui. E tem concept arts do God of War. Mas ainda não tem nada. Eles ainda acho que não puderam divulgar nada. Em Jobs aqui, eu lembro que um tempo atrás eu entrei e tinha uma vaga... Ah, aqui agora não tem. Mas tinha uma vaga de concept arts aberta. É sempre legal ficar de olho, ver o tipo de questão que eles estão procurando. Então, é legal. Aqui tem os serviços que eles provêm. Então, tem umas descriçõezinhas. Eles ficam em Copenhagen. Beleza? Então, tem muita coisa legal aí pra vocês olharem. Terminando essa página, tem uma segunda página ali. Que tem mais alguns outros estúdios. Então, esse Leak Studios. Aron Sims Company. A Volta, por exemplo. Onde trabalham alguns brasileiros. O Rayo Lira. O Vitor Quaresma. O Gui Guimarães. Tem vários caras muito bons lá. Massive Black. É um grande estúdio de concept arts. Talvez um dos mais famosos no nosso meio. Esse Carbon Canyon também eu acho que era mais famosinho. Ah, é do Justin Switch. Sabia que eu já tinha visto em algum lugar. Justin Switch e do Vance Kovacs. E o Red é o Marshall Van Drouf. Ah, bem legal. Então, vale a pena dar uma olhada também. Alguns trabalhos aqui que eles fizeram. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Justin Switch e do Vance Kovacs. Eu não conheço muito o terceiro. Esse John Dickinson eu não conheço muito. Mas vale a pena dar uma olhada. Esse livro, por sinal. Já fica um jabá aí pra eles. É um livro fantástico. Vale muito a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica rápida. E vou deixar os links na descrição aqui pra vocês poderem explorar um pouquinho. Ah, não menos importante, o Oxxon Studio. Também bem bacana. Do Johan Skjepacksk. Ou alguma coisa do gênero. Não sei como é que pronuncia isso. E ele tem também uns tutoriais no Gumroad que é legal. Dá pra ver bastante coisa dele. Então é bem legal. Eu não sei se é só ele. Mas tem muita coisa bacana pra procurar aqui. Beleza? Então é isso. Mais uma vez. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Se inscreve no canal. E também comentem qual estúdio aqui vocês gostaram mais. Se vocês encontrarem alguma informação extra. Algum outro estúdio que não tá aqui. Que seja legal a gente trazer. Tem um estúdio um tempo atrás que contratou o Craig Mullins pra fazer algumas artes pro Horizon Chase lá. Horizon Zero Dawn. Ah, tá aqui. Tem uma propaganda da Amazon aqui me ajudando no vídeo. Horizon Chase é o jogo de corrida aqui da Aquiris. Da empresa brasileira de jogos. Beleza, galera? Então é isso. E nos vemos em outro vídeo. Até mais.